Vem um cara aqui e disse que eu vendia a casa, não sei o que, primeiro, eles ofereceram um milhão e meio da casa, esse aqui falou pra mim, aí depois, eu falei, meu Deus do céu, até por um milhão eu vendo, assim, né? E não é que os homens vêm aqui, vêm aqui pra comprar a casa e pagavam um milhão e meio, acertando aqui, eu falei, não, mas eu não vou vender, eu falei, eu não vou vender porque não é minha, a casa não é minha mais, é, eu falei, eu poderia fazer até um negócio, mas eu vou, vou ver se os outros querem vender ou não, e se os outros não querem vender porque essa casa aqui já não é mais minha, eu já tenho escritura aqui, ó, no nome dos filhos, que eu não quero inventário aqui na casa. E aí, então, ele falou, não, se o senhor quiser um milhão, eu dou um milhão aqui na casa, mas aí já ia dar um carro, não sei quanto na entrada. Ah, ele queria negociar. O carro no valor de 500 mil. Papagaio. Papagaio. Isso o cara valia 100. É. Aí já começou. Você vai ficar com o E a cara disso, sim. Onde que se viu? Onde que viu? Viver uma casa dessa daqui por um milhão. Onde que vai vender? Nunca na vida. Nem daqui 300 anos não vai valer isso aí. Essa casa? Não. Pelo amor de Deus. O que é isso? Essa casa aqui vai valer muitos milhões. De brincadeira, né? Falei, eu dou por um milhão. Ele falou para eles e eles vieram aqui para comprar. Aí vieram, dava o carro, trouxe o carro ali, dava o carro no valor de 500 mil e depois ia pagar. A diferença. Eu falei, você ia ver a casa. Depois que eles pegarem e passarem a escritura, depois que eles passarem a escritura, aí começa aí com o negócio. Não dá manhão tostão aqui. Tudo nego veiaco, mas que nem burro estrela. Burro estrela. Mas ele não sabe que aqui tem um veiaco também. Ele não vai na conversa deles. É. 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 É.